Depois do sucesso da estreia, Cuia Só regressa a 5 de Março ao melhor terraço de Lisboa. David Pessoa, Ivo Costa, Pity e DJ Riot fazem a festa Cuia Só. Paulo Flores é o convidado especial e DJ Set a cargo de João Gomes. Vem dançar na festa do SEMBA, dia 5 de Março, no Ferroviário. Bilhetes à venda nos locais habituais. Com o apoio Fodafone FM.